Fala galera sejam bem vindos a mais um vídeo no canal e hoje eu vou mostrar para vocês os resultados aqui da nossa copa e também os resultados aqui da liga tá bom então já fica ligado já fortalece muito a gente aí e se inscreve no canal se você não é inscrito essa aqui é a nossa tabela vocês já podem ver que está mais ou menos equilibrada é esse é o nosso time nós estamos em segunda e com 27 pontos vejam só que em primeiro colocado está o Felipe Gabriel que está com 31 pontos tá certo vejam só que tem o Eduardo com 27 o ranking aí com 26 o time do texto do Supreme está com 25 também o David Souza com 25 o Otávio 23 o Vitor 27 e temos aí com mais dois aí com 22 pontos que é o Gilead e o Ever e por fim temos o Robson sem cá os demais estão indo bem na competição mas podem ver a gente pode observar aí que não estão bem longe são bem longe aí dos primeiros colocados aqui da tabela tá certo mostrando aqui para vocês esses são os treinadores que estão aqui sempre fortalecendo com a gente alguns estão conseguindo seu objetivo infelizmente outros não a gente está conseguindo nosso objetivo aí pelo menos pelo menos entre os 10 10 primeiros o décimo segundo é os 12 primeiros aí da competição a gente está ali se fortalecendo estão na parte superior da tabela tá certo vejam que nosso objetivo é em décimo primeiro ou no caso décimo segundo mas estamos em segundo aqui na tabela e esses são os treinadores mostrei para vocês e vamos ver que os artilheiros porque vocês querem ver claro eu não posso esquecer dos resultados tá certo e tivemos muitos resultados tivemos aí algumas rodadas que a gente não fez vídeo a gente não gostou para vocês mas vou passar aqui um resumão breve para vocês aqui de como aconteceu o que foi aconteceu e como a nossa rodada foi excelente tá então décimo terceiro aqui na décimo terceira rodada vejam só que a gente teve uma derrota aí contra o time do Felipe Gabriel tá décimo terceira rodada esses foram os resultados vou passar aqui brevemente para vocês tá e vejam só os times tivemos bastante empates mas também tivemos algumas derrotas em casa e fora de casa também na rodada 14 tivemos a copa tá bom a copa aí com 16 times no caso seria mais ou menos aqui as oitavas e finais a gente conseguiu passar pelo time do navegador por cinco a zero o trazedor de champions passou também para é vencendo aí o time do ever o time do agui santo daniel venceu também de dois a um time do vitor o time do costinha perdeu em não teve jogo em casa ou fora mas hoje só que o Felipe Gabriel venceu o time do costinha time do rank 5 a 0 para cima do mister crata temos também o gilead 1 a 0 para cima do joão paulo e nos pênaltis aqui o david passou para cima do robson naruto tá bom e temos aí o supreme 2 a 1 para cima do t teu então esses foram os resultados sobre os times que passaram para a próxima fase e aí a gente vai ver quem vai passar aí para agora vamos ter as quadras que vai passar para semi e até mesmo para a final tá bom e na 15ª rodada vejam só a gente venceu de 2 a 0 ontem fora de casa o time do vitor vitor 2 a 1 para cima do tá sem treinador do vegalta temos também o time do felipe gabriel 2 a 0 para cima do time do levy o trazedor de champions temos também aí o otávio teodósio 4 a 0 para cima do o time do costinha navegador pediu de 3 a 0 em casa para o mister crata temos aí o supreme 5 a 0 para cima do time do joão paulo o ever eo david 0 a 0 e o t teu perdeu em casa também de 2 a 0 para o time do daniel e por fim um empate time do robinson sem cá contra o time do gilead tá bom então essa foi a nossa rodada 15 para vocês esses foram os resultados trazendo aqui quem venceu quem perdeu e aqui temos a rodada 16 a rodada 16 ela está performada assim vamos ver quem vai vencer essa rodada quem vai manter ali no topo da competição na tabela vocês viram aqui está no topo é a gente pretende ficar aqui pelo menos entre os cinco primeiros vai ser muito difícil veja só muito disputada essa competição de mostrar aqui pra vocês os artilheiros da competição já comecei a mostrar né mas eu mostrar mais uma vez tem cilindro o cara das assistências aqui é o nosso garotinho deste galera esse marco jogando muito muito mesmo principalmente dando muitas assistências nas partidas tá bom então fica a dica aí pra vocês lateral direito 20 anos moleque upa muito rápido temos aí o tolcet também de novo como sendo um dos melhores contribuintes da competição temos aqui os melhores avaliados a sequência dos times vejam só todo mundo com a sequência boa a gente vem de derrota então não temos uma sequência boa mas felipe gabriel vem na sequência muito boa o valor do elenco vejam só que a gente chegou com valor de plantel aí de quinhentos e quarenta e sete bilhões ou na verdade milhões a gente está rumo ao time de um bilhão e o felipe gabriel também está com mais ou menos aí quinhentos e cinquenta e dois milhões de euros mas aí com vinte e três jogadores eu tô com esse plantel de vinte e quatro jogadores mas porque porque eu mantive aqui no meu time jogadores com verão muito baixo é porque porque o que sempre quero deixar quatro jogadores na lista de transferências e se eu tiver um plantão muito enxuto isso vai ficar dificultoso para mim fazer então gosto de ter um plantel ali mais recheado com jogadores de overall muito baixo para mim sempre manter quatro jogadores na lista de transferências isso facilita muito para mim manter um time ali sempre forte e sempre contratando fazer novas contratações e atualizando jogadores tá bom então claro que por ter bastante jogadores no plantel esse valor médio aqui ele vai diminuir principalmente por conta do valor de overall dos jogadores que é muito baixo muito baixo mesmo vou mostrar para vocês como é que funciona bom então esse é nosso time esses aqui são os gols os gols da competição e essas aqui são as estatísticas da nossa competição tá bom então vou mostrar para vocês brevemente o nosso time como eu disse para vocês no meu time eu sempre mantenho jogadores de overall baixo para mim poder sempre manter uma atualização do meu plantel vejam só aqui no ataque ó eu tenho um jogador de 60 de overall aqui no meio campo eu tenho mais dois jogadores de overall mais baixo claro que um pretendo vender mas ainda não deixei ele aqui e sempre eu mantenho atualizando porque eu não vendo eles porque senão eu ficaria com o plantel muito enxuto e dificilmente manteria quatro jogadores na lista de transferências tá vendo então eu mantenho eles aqui e posso vender esses jogadores de overall mais alto e sempre ir atualizando aproveito que quando o jogador já está cansado aproveito já e coloco ele à venda aí mas claro que isso não é uma regra posso deixar ele para descansar hoje na partida até porque tem três jogadores ainda com moral muito boa condição física e moral muito boa então não tem problema estejam só também aqui ó na nossa defesa temos mais dois jogadores de overall baixo lateral direito um zagueiro central e no nosso gol também temos mais dois goleiros de overall bem baixo para sempre manter um goleiro na lista de transferências tá bom e sempre o pano um e um colocando para venda é isso que eu tenho feito aqui para montar o meu plantel é uma dica aí para vocês também se desejarem fica a dica aí para vocês tá certo então vamos aqui vamos ver uma tática que vocês deixaram aí nos comentários e vamos testar ela ver se ela é muito boa mesmo deixa eu mostrar aqui a tática para vocês contávio teodoso deixa eu ir para nós para gente testar tá bom então vai tá aparecendo aí a tática a tática é um 415 411 vamos lá 541 deixa eu procurar aqui que eu tô meio cego acredito que seja o a ou b ele não especificou ele disse aqui que é o b vamos lá colocar aqui o meio atacante nosso centro avante não pode porque está treinando colocar aqui beleza a tática é só de um atacante time montado vou só mudar aqui a posição desses jogadores temos alguns jogadores aí cansados mas eu acho que dá certo aqui nosso lateral direito deixa eu montar aqui acho que nosso time tá bom pronto só deixei um jogador aqui fora de posição mas time montado ainda bem que temos goleiro reserva então a gente pode testar a tática tranquilamente ele disse para nós que a tática é uma tática de chutes tática de chutes tática de chutes vamos lá tudo em posição ele disse 36 ele não disse se era chutes mas vamos tentar chutes tá galera todo mundo em posição depois a gente pode tentar passes também é um contra ataque não sei mas ele disse que é chutes provavelmente seja 36 36 vocês vão deixar na pressão 36 no estilo 28 e no tempo vocês vão deixar 58 tática bem defensiva vamos aumentar aqui vamos para o combativo porque é uma tática bem defensiva então provavelmente quanto mais agressiva provavelmente ela vai ter um ótimo êxito pronto tática montada sem linha chutes direto sem linha chutes direto ele botou aqui sem linha chutes direto certinho então a gente está certo usar em normal então ele disse aqui que tem que usar em normal pronto normalzão beleza beleza achei que quanto mais agressivo mais eficácia a tática teria mas ele disse que deixasse no normal então vamos testar ele é o criador da tática ele que testou a gente vai testar aqui se ele disse tá dito né então salve salve brotava depois vocês vão lá no canal dele fortalece muito moleque é brabo entende muito de tática então vão lá e fortalece muito tá bom ouvir o canal dele vai estar aí na descrição para vocês canal dos passos tá bom vamos aqui vamos jogar um amistoso contra o time recomendado pelo próprio jogo time do daniel dois a um dois a um para uma tática defensiva até que excelente excelente recebendo aqui a nossa progressão vamos ver que tática o nosso adversário estava a usar quatro três três então muito bom você saiu muito bem contra quatro três três vamos jogar mais um amistoso outro felipe gabriel que no caso tem o melhor plantel como vimos dois a zero galera dois a zero excelente também em tática muito boa a tática muito boa em já fica a dica aí para vocês e não só também contra o quatro três três mais uma vez a gente dominou a partida com a quantidade de chutes e também com a quantidade de posse vamos jogar o último amistoso recomendado aqui o navegador o último amistoso e foi seis a zero galera seis a zero vamos receber nossa progressão não sei se o navegador está com o time montado e recebeu aqui a progressão e recebeu aqui a progressão e olha só ele também estava de quatro três três foram dezessete chutes contra um 66 de posse ó 34 de posse para ele contra 66 o time dele performou muito mal acho que não estava com o time montado nós podemos ver a eficácia da tática vamos jogar mais um último amistoso só para a gente ter certeza que essa tática é muito boa o time que o jogo está recomendando aqui é o time do João Paulo então vamos testar ver se vai dar bom dois a zero também vamos ver com a tática do João Paulo deixa eu voltar aqui João Paulo estava usando também um 4-3-3 mais uma vez um 4-3-3 foram dez chutes contra sete já o João Paulo a gente já foi mais um pouco equilibrado diferente dos últimos adversários saiu muito bem vejam só que a nota também dele foi muito boa o time estava praticamente parcialmente montado a precisão foi muito alta também foi muito excelente ele tem um jogador Upamecano excelente jogador depois vou tentar contratar ele para o meu time não aqui né lá no time do PSG mais um 2 a 1 performou muito bem excelente partida hein então galera ficou a tática aí para vocês vou repassar novamente a escalação é essa essa é a escalação da tática a tática que vou mostrar para vocês é de chutes vocês podem ver aqui que a tática de linha todos em posição pressão pressão 36 estilo 28 e o tempo vocês vão deixar 58 tá bom provavelmente que na conduta normal o Otávio disse que deixasse na conduta normal a tática performou muito bem provavelmente com um pouco mais de pressão ela pode sair muito bem não sei também então se ele estiver assistindo esse vídeo ele deixa aí os comentários deixei para nós como ele usaria como é que a gente pode usar ela também e a gente viu que ela se saiu muito bem contra 433 vimos muito bem então depois vocês vão lá no canal dele do Otávio aí deixa lá no último comentário que vem aqui pelo nosso canal tá bom o canal dele vai estar aí na descrição como já citei para vocês talvez ele esteja na estreia também então já fortalece muita gente aí já se inscreve no canal se você não é inscrito tá bom então grande abraço para vocês e FALUUUUUUUUUUU